Vamos de conteúdo porque a pipa de um vovô veiaco e coruja vai subir, mas não, vai subir não, peraí, peraí, não é isso que você tá entendendo não, não é isso que você tá entendendo não, é só porque a vida boa acabou pra um senhor de 63 anos que resolveu ajudar o netinho Anjinho numa fuga e no fim foi flagrado com drogas, facas e pistolas dentro da própria casa, quem traz essa prisão furiosa daquele jeito e deixa a Ceilândia na mão, é que nunca deixa a Ceilândia na mão, aliás é a nossa super loura, se mora, a Véi da Doze, Natália Soares, que dupla, hein comigo aqui ó, na tela, bora! Cuidado com o Véi da Doze, Véi da... A equipe do Véi da Doze estava em patrulhamento quando entrou na quadra 3, no conjunto G da Ceilândia Norte, avistou dois elementos que estavam na porta de uma casa, vendendo alguma coisa suspeita, só que o que levantou ainda mais a suspeita dos policiais foi que quando os dois viram a viatura, eles entraram correndo pra dentro da residência, foi aí que a polícia decidiu ver do que se tratava, só que os policiais não imaginavam que iriam encontrar um quilo de crack e uma arma, uma pistola 9 milímetros. Duas pessoas estavam comercializando algo, aí frente a uma casa, quando eles viram a viatura, eles correram pra dentro dessa residência, foi daí que chamou a suspeita da nossa equipe. Nós aceleramos com a viatura, ao desembarcar pra querer entrar dentro da residência, tinha um senhor já na porta, tentando colocar o cadeado, vimos que esses dois elementos correram e subiram o telhado. Quando os policiais decidiram fazer a abordagem, eles tiveram dificuldade de entrar na casa, porque um senhor, dono da residência, tentou fechar a porta a todo custo, colocando inclusive um cadeado, momento pra que os dois elementos, um deles, neto desse senhor, conseguisse fugir pulando os muros e também os telhados. Só que os policiais, depois, entraram e localizaram a droga, a arma, o dinheiro, várias facas e também uma balança de precisão, tudo o que configura o tráfico de drogas, em uma estante, atrás do muro, do lado da porta de entrada. Isso, na garagem. E você sabe que ele guardava lá na estante, a droga? Na estante? Mentira, o que a gente falou pra ela que ele guardava em estante. Na minha casa não era cara nem nada. Nada? Nem na minha casa não. Mas a droga não estava lá na estante? A polícia chegou? A droga? Que estante? Lá atrás do muro, lá no portão. Lá atrás do muro, lá no portão, vai, coisa velha que eu boto pra por isso lá. Aí seu neto utilizava aquela estante lá. É burra, bota, capinha, sim. Estava trabalhando. Você estava trabalhando? Você viu a polícia que chegou? Sim. Você tentou deixar o portão para os policiais não entrarem na casa? Não fechei, você foi abrir, como é que eu fechei? E aí você sabia que seus netos lá estavam deixando droga? Não, 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 não. Toda vida não mexeu. O que? Toda vida não mexeu. Toda vida? O dono da residência é o senhor Claudio Honor José do Nascimento. Ele tem 63 anos. Já o dono da droga é o neto dele. Você já deu conselho para o seu neto? Você já ia largar? Você viu? Não. Ele te dava dinheiro? Para mim, não. Não? Não é preciso, eu trabalho, eu tenho minha oficina, eu tenho empresa, eu tenho uma empresa. E ele mora com o senhor? Eu dormi na hora da noite, duas, duas, três minutos, depois de solto. Não escutei. Eu dormo na noite, duas noites, depois de dormir na casa do senhor Claudio, que é assim. E a mãe dele? Nós da terra. Aí ele fica mais na nossa casa do que na casa da mãe? É. O tráfico estava ocorrendo ali a menos de um metro dele. Ele estava ali trabalhando ali, tem uma serralharia, e o neto dele traficando ao lado dele. Então a gente vê que realmente tem uma conivência aí dos parentes, né? A gente ficou sabendo por alto aí também que esse neto dele dá dinheiro para ele. Então assim, a gente vê que a família é praticamente toda envolvida com o tráfico. O neto do seu Claudio Honor, dono de tudo que foi apreendido, é Lucas Pereira de Souza, de 18 anos, mais conhecido como Maisena. Uma figurinha carimbada. Ele é conhecido de várias equipes da Polícia Militar aqui de Ceilândia. A pessoa que fugiu tem várias passagens por tráfico de drogas, inclusive está até com o MBA aberto, quando era menor. Está pedido aí devendo à justiça. Pelo mesmo crime? Pelo mesmo crime. O senhor de 63 anos de idade foi trazido aqui para a 23ª Delegacia de Polícia e vai ficar à disposição do delegado para saber qual que é a participação dele no tráfico de drogas. Só que ele também vai responder por receptação, porque os policiais encontraram um celular. Na caixinha do correio, que ele disse que era dele. Só que esse celular é roubado. A equipe do Vé da 12 chamou os cães do BP Cães para fazer uma varredura no local e assim ter a certeza que não tinha mais droga na casa. Tudo que foi apreendido deu um grande prejuízo para esse traficante que agora está sendo procurado. E deixou tudo nas costas do avô. Totalizando aí a arma e o entorpecente aí, o próprio valor em espécie que se encontrava no local, dá aproximadamente uns 25 mil reais aí de prejuízo para esse traficante. Até porque, Vé da 12 na rua, bandido, caiu o trabalho dos policiais e do sargento Bonina, que conseguiram pegar aí essa quantidade de crack. O senhor, o dono da casa, por ser conivente com a venda da droga que estava ocorrendo dentro de casa, foi trazido aqui para a 23ª Delegacia de Polícia. DF Alerta falou, tá falado.